Peregrino caminha pelas ruas e na simplicidade tua A multidão te esquece Indiferente as notícias e manchetes e tudo mais que acontece Somente o céu lhe interessa Anelas o que está além da dimensão Um tempo ou matéria em perfeição E não importa o que será daqui a alguns anos Pois nos teus planos só o que conta é a redenção E com as coisas de teu pai Comprometido em teu peito Escondidas vão as mais ricas promessas Pois para os filhos de adoção Te deu predestinação Jamais subiu ao coração do homem O que te espera Pois para os filhos de adoção Te deu predestinação Jamais subiu ao coração do homem O que te espera Ah, se fosse dado a conhecer E os próprios reis pudessem ver Quem é você e de onde vem Se curvariam aos teus pés Pra ter um pouco do que tens Servindo ao Deus de quem tu és E trocariam os seus palácios Toda glória e majestade Para viver como você A um passo da eternidade Peregrino caminha pelas ruas E na simplicidade tua A multidão te esquece Indiferente às notícias E manchetes e tudo mais Que acontece Somente o céu lhe interessa Anela azul que está além Da dimensão Da dimensão O tempo Matéria em perfeição E não importa o que será daqui A alguns anos Pois nos seus planos Pois nos seus planos Só o que conta é a redenção E com as coisas de teu pai Comprometido em teu peito Escondidas Escondidas vão as mais ricas promessas Pois para os filhos de adoção Te deu predestimação Jamais subiu ao coração O que te espera Pois para os filhos de adoção Te deu predestimação Jamais subiu ao coração do homem O que te espera Ah, se fosse dado a conhecer E os próprios reis pudessem ver Quem é você e de onde vem Se curvariam aos seus pés Pra ter um pouco do que tem Servindo ao Deus de quem tu és E trocariam aos seus palácios Toda glória e majestade Para viver como você Ao passo da eternidade Ah, se fosse dado a conhecer Que os próprios reis pudessem ver Quem é você e de onde vem Se curvariam aos seus pés Pra ter um pouco do que tem Servindo ao Deus de quem tu és E trocariam aos seus palácios Toda glória e majestade Para viver como você Ao passo da eternidade É Ari, amém Mas participando ao Deus de quem tu és